Boa noite, presidente. Cumprimento o público presente, o Carlinhos, que mais uma vez está aí, o Carlinhos de Abreu. Quero cumprimentar as pessoas que estão nas residências, nos acompanhando, as jovens aí que permaneceram acompanhando a sessão. Enfim, e quero falar bastante rápido, porque 10 minutos seria pouco para dizer tudo o que eu tenho aqui para expor, Porçane. Primeiramente, sobre a alteração do Código de Arborização Urbana. Não sei se tem alguma foto aí. Estou propondo uma indicação, alteração da lei complementar, número 14, para diminuir o valor da multa pela poda drástica. Hoje, não sei se os senhores e as senhoras sabem, a multa por poda drástica, doutor Alto Negrini, é R$ 1.035, num momento em que nós estamos aí sofrendo com desemprego, com muitas pessoas sobrevivendo, com muito pouco, e às vezes a prefeitura não pode fazer a poda, não tem feito essa poda, Porçane, e acaba, às vezes, por alguma irregularidade, correndo o risco de ser multado o proprietário, e o proprietário quer cuidar da árvore e contrata alguma pessoa, a pessoa vai lá, faz a poda, e às vezes, por alguma irregularidade sequer, a multa chega a R$ 1.035. Então, nós estamos fazendo uma indicação para que o prefeito faça alteração dessa lei. Eu fiz uma audiência, tive uma audiência ontem com o prefeito Adinho Silva, e ele também achou isso daí um tremendo absurdo, e prometeu rever esse valor, que ficará entre R$ 100 e R$ 200, reais, ou seja, será uma diminuição aí, muito grande, que poderá ser dividida até em 10 vezes, se for o caso. O que tem que ser feito é fazer o quê? É fazer campanhas educativas, é fazer orientação, pastor Lucas Greco, para que a pessoa saiba fazer a poda de forma correta, ou que contrate uma pessoa que recebeu já a orientação por parte da Secretaria do Meio Ambiente. O que não pode é puni-lo com uma multa de R$ 1.035, porque, primeiro, ele não vai dormir mais à noite, pensando nessa multa. Segundo, não vai pagar, porque não tem dinheiro para pagar também. Então, nós temos que resolver. Essa multa aí, ela teve até razão de ser quando a Prefeitura desenvolvia esse trabalho. Ela prestava esse trabalho. Se você fizesse por conta própria e de forma errada, a multa tinha que ser alta. Então, tudo bem. Agora já não é mais o caso. O prefeito entendeu também, acho que é um absurdo, como eu já disse, e certamente será revisto esse valor num espaço de tempo bem curto, se Deus ajudar. Quero também dizer que nós sugerimos ao prefeito, através de uma indicação, a realização do mutirão de remoção de árvores, aquelas árvores que estão tomadas pelos cupins. É impossível conviver com uma árvore de fronte à residência tomada por cupins. Porque ela acaba, às vezes, o cupim adentrando a residência. E indo em direção a móveis, a madeiramento de casas, enfim. E estão aí dando um prejuízo muito grande para os moradores. O prefeito também se comprometeu em realizar esse trabalho. E uma outra também foi fazer um cronograma aí de poda de árvores de grande porte, viu, Sidiac? Aquelas árvores que estão caindo por ocasião de chuvas, de vendavais. Já tivemos vários acidentes aqui na cidade de Araraquara, no Estado, no Brasil. E nós temos aqui um dos exemplos aí. Há pouco tempo nós tivemos também a queda dessa árvore grande. Então, olha, nós estamos pedindo. Tem uma família lá no Jardim D. Pedro, que quando chove ou faz vento forte, sai para fora de casa. Eles ficam com medo, porque tem um galho de tamanho muito grande, de uma árvore de grande porte, direcionada sobre o telhado daquela residência. Então, imagina se cair a árvore, certamente terá registro ali de vítimas graves ou fatais. Então, a gente está pedindo isso daí, o prefeito pediu para que a gente levantasse todos os endereços, colocasse a indicação novamente, mostrasse as fotografias, e ele ia pedir para que os profissionais da área também resolvessem essa questão. A gente ficou muito contente com esse atendimento. A demarcação de vagas de estacionamentos também é um outro problema. Nós fizemos uma indicação há pouco tempo, e fomos ontem, nessa audiência, falar com o prefeito também. E o prefeito garantiu que vai ser feito um estudo, gostou da ideia, estava acompanhado lá também da coordenadora, a Graça, que é coordenadora de assuntos institucionais, e também que achou muito interessante, porque tem gente que ocupa onde é para estacionar dois veículos, acaba estacionando um só. Então, você acaba tendo uma dificuldade de vagas de estacionamento na área central da cidade. E tendo aquela pequena demarcação, não precisa ser uma grande faixa, pode ser uma pequena seta, enfim. Você vai ter facilidade para estacionar, porque o espaço cabe um veículo tranquilamente para você se movimentar, e também não vai ter aquela situação em que um veículo estará ocupando ali o espaço mais do que o necessário para ele deixar o seu veículo. Então, um fica com o espaço muito largo, muito grande, e o outro fica apertadinho, batendo no carro da frente e no carro de trás, para poder adentrar ou sair do estacionamento. Também o prefeito gostou da ideia. E sancionou a lei ontem, nós fomos lá, eu, o vereador Lucas Greco, ele sancionou a lei de minha autoria que comemora o dia do PROERDE. Hoje é dia de PROERDE, como diz o nosso jornalista Chico. Hoje é dia do PROERDE. Então, eu quero agradecer ao prefeito mais uma vez, o Edinho Silva, que sancionou a lei de minha autoria. Mais de 48 mil crianças já foram instruídas, ou seja, cerca de 100 mil pessoas, que seria 48 mil famílias, ficaram livres das drogas aí. E a gente sabe muito bem o que significa ter uma pessoa da família envolvida nesse problema de droga. Acaba com a família, o jovem abandona os estudos, acaba sendo um péssimo profissional, tem problemas de saúde, enfim, acaba virando um inferno a família que tem um jovem envolvido na droga. E o PROERDE ensina o jovem, a criança, a dizer não. Ele vai conhecer a droga na mão de um policial, que vai ensiná-lo o lado bom, vai mostrar o lado bom da droga e o lado ruim. E aí depois ele fica preparado para dizer não e para seguir em frente à sua vida. Quero dizer, mais um minuto, senhor presidente? O senhor tem direito. Quero dizer que vai ser comemorado todo dia 19 de maio. E quero registrar aqui também, nesses 200 anos que Araraquara está comemorando, o trabalho importantíssimo que o nosso prefeito Marcelo Barbieri fez. Um governo desenvolvimentista, que estimulou a economia da cidade com a geração de emprego e renda, expandiu a rede pública de atendimento à população. No seu último governo, atraiu grandes investimentos para a cidade, como a Hyundai, como várias redes de submercados, várias outras empresas. Realizou 330 obras que impulsionaram a geração de emprego na construção civil, juntamente com mais de 10 mil casas populares, que fizeram de Araraquara uma cidade sem favelas. Também construiu 12 postos de saúde e 3 upas. Reabriu a maternidade gota de leite, implantou a rede de odontologia na saúde pública e entregou o centro de reabilitação. Quer dizer, colaborou muito pela grandiosidade dos nossos 200 anos de Araraquara. Araraquara cabe ao Edinho Silva dar continuidade a tudo isso daí. Muito obrigado e até uma próxima. Ficamos em QAP e QRV, senhor presidente.